Oh, sim! Se você não tem um Playstation 4 de pônei ou um Xbox 1000 graus, fique feliz, pois começou a Steam Sale e as promoções de verão e do nosso inverno. Frio, frio, ninguém gosta de frio. Então segurem as periquitas e soltem as carteiras, porque se você tem um PC Master Rates, segue a lista de 5 jogos essenciais nesta Steam Sale. Eu resolvi colocar essa velharia aqui porque eu vejo atualmente poucas pessoas falando dele. Half-Life 2. Se você gosta de Counter-Strike, Rainbow Six e até Call of Duty hoje em dia, sabe que tudo nasceu graças aos conceitos de primeira pessoa apresentados por Half-Life. E a sua continuação incrível que é Half-Life 2. A moda da Valve agora a gente sabe que é outra. É apenas focar no Steam, no Steam Online, Dota 2. Se bem que eles estão fazendo uns joguinhos aí, né? Dizem por aí. Mas Half-Life 2 é um dos meus jogos preferidos e um dos melhores produtos da Valve. Você tem o controle total do personagem Gordon Freeman. Não é esse, é esse aqui. E que história incrível, personagem foda. E temos mais, a Gravity Guns. Se você não conhece a Gravity Guns, meu Deus, você tá perdendo tudo. Que até hoje me surpreende. Joga, tá barato. Com 90% de desconto ele tá custando 2 mil. Pera, para tudo. Para tudo. Bati no microfone, para tudo. 2 mil. Celeste foi um dos amores que descobrimos no começo deste ano. Um jogo independente com toques nacionais. Da galera que criou o Tower Fall. Aquele jogo de batalhas frené. Celeste conta a história de Madeline. Uma garota que precisa escalar uma montanha perigosa. Chamada de Celeste. E durante o trajeto, ela irá se descobrir. É uma jornada de autoajuda e de busca pessoal. E como se não bastasse, as mecânicas de Celeste em fase do jogo ser incrível do jeito que ele é. Mesclando rapidez pixel a pixel. E uma fluidez dos comandos que faz você nem perceber que tá escalando. Porque é tudo muito lindo. É claro que você vai precisar de horas de paciência, ansiedade e incompreensão para passar as temíveis escaladas na montanha. Mas com certeza você irá vencer esses desafios. Tais como os da própria personagem de Madeline. Olha só que coisa linda que o jogo faz. Esse que pá, pum, pá. Entendeu? Compra. O jogo tá com 20% de desconto. Custando 30 reais. 29 pra ser mais alto. 29, mano. Mano, não dá nem um pila por mês, cara. O 29 pila. Lembra dos jogos mais difíceis que Dark Souls? Aquele meu vídeo. O Shoot'n'Up Cuphead é um deles. E é um dos melhores jogos do ano passado. Cuphead é estiloso. Bonito. E tem um toque de arte das animações dos anos 30. Pode ser jogado sozinho ou com seu amiguinho do lado. É fácil, é difícil e é incrível. Mas adjetivos aqui não ajudarão a somar o quanto esse jogo é legal de se jogar. Os chefes e as fases de plataforma, que são também presentes, são todas gostosas de jogar. Ainda mais com esse controle lindo do jogo, que é super fluido. Sim, sim. Tem gente que é zoada mesmo, não é? Mas compra. O jogo não é tão difícil, assim como eu falo. E tá com 20% de desconto. Custando também 29,50. 29,90. Eu não sei mais, eu tô ficando louco. Aqui é casa dos Bahia. Eu fico triste que pouca gente deu bola para o Incrível Crossing Souls. Um jogo que mistura, pra você que tá ligado em cultura pop, Stranger Things com videogames. O jogo conta a história de alguns amigos em uma cidadezinha pacata do interior americano, que encontram um corpo no meio de um matagal. E esse corpo continha uma espécie de poder especial em suas mãos, que é o que uma corporação maligna quer muito. Com mecânicas de lutinha, ele brinca com vários gêneros, como RPG e Beaten Ups, mesclando entre o mundo dos vivos e dos mortos. Você irá controlar 5 crianças, cada um com uma habilidade especial para acabar com o legado do mal. E que final mais belo, eu chorei. Tô chorando até agora, chorão. Então compra. Tá barato. Com 50% de desconto, ele tá custando 13 reais e 99 cent... Bah! Tô batendo na mesa. 13 pila, cara. 13 pila, não compra nem o hot dog da esquina. Sonic Mania e Sonic Forces estão com promoções legais. Mas o meu preferido, com certeza, e mais barato, é o Sonic Mania. Meu Deus. As fases em plataforma com um design estupidamente perfeito para você correr, avançar, matar inimigo e cair. E ainda assim, de quebra, explorar e pegar umas vidinhas e power-ups e... Caramba, o fé! Sonic Mania foi o meu jogo preferido do ano passado. Então, se você ainda não jogou e está vendo esse vídeo, e está no meu canal, o que você está fazendo aqui, mano? Compra. Compra. Sonic Mania saiu por 27 reais e 74 centavos. Esse sim, não dá nem um real por mês. Então, vai lá pedir pro papai, pra mamãe, pedir pra dizer, pro cachorro, não sei. Dá o teu jeito e se vira de jogar Sonic Mania agora. E temos muito mais jogos, todos lindos, com preços baratinhos. Se você quer mais indies, aconselho a assistir o vídeo do canal Nautilus. Porque, com certeza, se eu não fazer um, eles vão de muito mais do que outras coisas, gente. Eu vou deixar tudo nos links da descrição aí. E bora gastar dinheiro!